E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o RVG Games E galera, hoje eu vou estar tentando jogar o jogo League of Legends Galera, eu não consegui jogar até hoje Tento, mas não consigo Eu sei que eu vou fazer cagada, vocês podem me xingar Mas eu não consigo jogar esse jogo e continuo jogando Mas vou tentar matar alguém dessa vez Vamos ver se eu consigo matar alguém Vamos ver com quem eu vou Ah, já foram com o Mastery, cara Eu gosto tanto dele Hum... com quem eu vou? Descansar é para os vivos Sua vontade, minhas mãos Não... Ah, com quem eu vou? Bom, galera, eu vou ver aqui com quem eu vou Ah, já foram... ah não, não... sou eu Vamos lá... com qual? Com o Seans ou com o Lee? Descansar é para os vivos Como eu gosto de bichinho da escuridão e é muito parecido com o Domination Então eu vou com ele Olha, é até gordinho, igual o Domination Bom, galera, vamos lá É claro que está no fácil, né? Porque no... Jogar PVP aqui eu não consigo Eu só morro Mas vamos ver, né? Ah, galera Talvez... Essa semana ainda eu traga um vídeo de Minecraft Vai estar jogando eu, o Domination O... o xdbrunin que eu vou estar... Que vai estar o... o link do canal dele aí na descrição do vídeo E nós... e o meu irmão vai estar jogando Mas meu irmão não tem um canal Então ele só vai entrar mesmo para ajudar eu E nós vai estar jogando um pouco... Ah... é... como se eu vou... É uma aventura Nós vai fazer uma aventura Vocês vão ver o vídeo Vamos que esperar Carrega, carrega Ah, galera Eu também estarei trazendo um vídeo de... Um vídeo do jogo ZMR E um outro vídeo que é surpresa de um jogo Que o Educoff fez Que eu vi Eu gostei do jogo E também vou fazer um vídeo Só que, claro O vídeo do Edu vai ficar... É... tá melhor que o meu, né? Vai ficar Por causa que o meu computador A net tá uma... Uma merda E galera Como vocês perceberam Agora eu não tô mais gaguejando que nem antes Com tanta frequência Mas gagueja sim um pouco Essa gagueira não... Não me deixa Filha da puta Ah, galera Em março começa o meu curso Então talvez eu não faça vídeo com tanta frequência É... toda semana Talvez eu faça Vamos supor... Ah... Vamos supor Uma semana sim Na... duas não Ah... depois duas sim Uma não Aí eu vou ficar emendando Mas não vai ser vídeo com tanta frequência Por causa do curso que começa em março Mas só em março Em fevereiro Vai ter um monte de vídeo ainda Ah, galera E assim que der Eu vou terminar aquela série do Outlast Que eu não terminei ainda Que precisa terminar logo Que aquilo faz um ano Que eu tô aí Enrolando Também tem um amigo Filha da puta Pra jogar Que te dá Que te assusta Uma sacanagem Quanta demora Quanta demora Quanta demora Mastery Aê Ó Olha ali, galera Meu carinha dançando Que deu nele Tá dançando Filho Para Não Não fica chamando atenção Que é feio Esse Mais de músculos Aqui do lado Bem-vindo A Somnus Rift Ó Aqui não é fisicotorismo não Filho Pode parar De se exibir Esse teu mucão aí Tá parecendo aquele carinha Do Ben 10 Vulcano Igualzinho, cara O Vulcano Não importa qual é o seu nome Já faz muito tempo Tá bom Calma Oxe Bichinho imitado Bom, eu vou lá por cima Vou me teleportar Vou me teleportar Você fede a medo Ih, ô carinha Tá intimando muito os outros Fica quieto Tio Senão você vai morrer Você quer morrer? Você não tem amor na tua vida não, ô carinha Filha da puta Oh, dá risada a minha cara Você pare se não te pego Seu malandro Oh, tá Tá pensando o que, tio? Eu te mato Te bota ali na frente E deixa os botes te matar Você fica na tua Panaca As lágrimas de suas crianças órfãs Me divertem Pobres criaturas Confinadas a uma única vida Botar um ovo Não é tão fácil Quanto parece Pra um passarinho Tua boca é bem afiada, hein? Eu também fiquei com raiva Adeus Me dê Um inimigo Calma Você é muito apressado Pior que o meu Meu primo Aí, como você quer o inimigo Que você nem consegue matar esse? É hora de matar Tá, cara Não fica mostrando teu muck não Vai acabar com a torre Sai daí Que a tua Vai te pegar Isso Pelo menos Você é esperto Meu machado Está em Cara Você é muito irritado Você não pode ser assim Oxe Corre, cara Corre que o bicho vai pegar Você vai morrer Você vai morrer Não, eu não vou morrer Isso É, você quase morre Ah, o que está fazendo graça Você quase morre ali, ô Presta atenção, tio Você só tem muck Deixa eu ver o que eu compro pra esse, coitado Bom, a armadura tem que ser extra GG Pra esse cara Um inimigo foi eliminado E eu com isso, tia Alguém te pediu alguma coisa? Não sinto dor Não sinto nada Além de fome Então come, filho Se você sente fome, come Eu quando tô com fome, eu como Essa fome me domina Eu te pedi alguma coisa? Hein? Ninguém te pediu nada Se ela te domina, eu te deixo de dominar Se ela te domina, é porque tu é fraco O que sou eu? Um fraco Um fraco Fala mais alto que eu não tinha ouvido Vem aqui, nasce Nasce o seu bote Eu não sinto dor Levante-se, lute Olha o naso meu correndo Poxa Oh meu carinha voa Até que você sabe fazer gente voar É melhor se eu retornar pra base E segura Cara Você é igualzinho o Vulcano Olha aqui Esqueça os rostos dos derrotados Cara É, concordo O Vulcano apanhava muito do Ben 10 Será que você também apanha? Bom Tá apanhando até pra um robôzinho Pros bot Não falo nada Deve ser irmão gêmeo do Vulcano Os despojos da guerra Vamos lá Vamos lá Só que agora você tem que bater nos bot Não pode apanhar Assim também você acaba com a minha reputação Os outros vão falar que eu sou o que? Noob? Com certeza Porque eu sou ruim? Com certeza Mas não preciso aprovar pros outros também É, pelo menos eu não tive nenhuma morte Não, eu não Quem tá Pelo menos eu não O carinho não teve nenhuma morte Passarinho, o gargo Opa Corre tio Corre Corre que a coisa ficou presa Você vai morrer tio Você vai morrer tio Uma morte tio Você viu Você ficou fazendo graça Você não pode dar Se Se deixar Morrer Nossa Que gaguejeira Filha da puta Eu odeio quando eu gaguejo Preciso de matança Você precisa É se melhorar Se auto Se atualizar Trocar de machado Que esse machado Não tá servindo pra nada O seu corpo fracote É a única piada aqui Fracote Só por causa que eu sou magro Esqueletex Mentira Sempre Sempre marchando Não, não tô afim de marchar Marcha só o ser Deixou aqui em pai Matar Eu sei Cara, você só pensa em matar Por isso que você morre Minha igreja Foi eliminado Perto o ar e fúria que um espírito o mal não se sabe a carinha não vamos deixar esse passar em te abater isso aqui é guerra pra vocês explode ele vai explodir vai explodir ae 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 ah não cara eu vou morrer sua equipe destruiu você foi eliminado destruir o inimigo foi eliminado viu que da tenta tentar se mostrar o fortão o monstro do blindão você não é blindado cara você não aguentou nenhum nem aquela torre o inimigo foi eliminado continua se achando que você vai bem você vai ter umas 20 mortes se você continuar se achando assim o amuleto a ser estiaçado cara você tá morrendo seus ossos quebrando são música para meus ouvidos sua equipe destruiu uma torre o inimigo meus ossos tá inteiro aqui não tem nenhum quebrando ainda não tio e pelo menos eu tenho osso você parece que é feito de ah vai lá saber parece um alien eu não sangro eu não disse não disse que você era um alien aliás o inimigo não me importo eu também não eu também não enfurecido destruímos os mortos um invocador um 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 ah um 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 co um Agora que a coisa vai ficar treta do teu lado. O carinha é bravo. Inmacável. Isso eu acabei de crer. Nossa, todos. Até eu. O que eu te fiz, cara? Cara, vamos voltar lá para a base. Olha o passarinho aqui do gelo que não se mete. Espero que a armadura suporte essa tua gordurinha. Se for gordura, né? Se não for outra coisa nojenta. Cara, tu é insano. Se você só pensa em morte, em sangue. Tu é psicopata. Nem o Vulcano chega a ser tão doido assim. Ah, galera. Dragão Nats é por causa que eu sou fã do... Da série do Nats. Esse silêncio me consome. Aí eu coloquei Dragão Nats. Vou arruinar você. É, é uma criança. Se não é, tudo bem. O invocador saiu do gelo. Vai, vai. Distraixa um porra. Cheque de destrói primeiro. Vamos lá. O inimigo foi eliminado. Ainda é graciosa. Vamos lá. Preciso ser insaciado. O invocador inteiro reconectado. Cara, para. Por que você está dançando assim? Sua equipe destruiu uma turma. O cara está louco. Está... Está... Está baile. O inimigo foi eliminado. Eu acho que ele... Que ele... Esse diacão... Ele é muito diacão, cara. Ele está fazendo muita diacice ali. Eu acho que ele quer estrupar alguém. Dominando. O que você achou graça? Por que você está indo? Cara, vamos... Vamos voltar para a base que você está louco. Acabou. Acabou de começar. E eles estão... E eles estão te dando uma surra. Olha mesmo. Você é muito insano, cara. Até parece eu. Pelo o que estou pagando? Olha. Pelo o que? Por todos os seus crimes. Enfurecido. Contra... Ah, velha saber. Invencível. Essas feridas não trazem dólar. Claro. Deve ser um zumbi. Se tu não sangue. Não, zumbi sangue. Quando você dá uma machada mais cedo. Quantas batalhas eu venci. Ih, quantas perguntas, hein? Eu vou lá saber eu. Se você não sabe, imagina eu. Por enquanto, você só está perdendo. Já morreu duas vezes e sobreveveu. Onde eles estão? Estão na base deles. Usarei seus ossos para limpar meus dentes. Ah, que filha da mãe. Você vai... Quero ver. Você vai ter que sair daí e me catar aqui. Vem. LENDÁRIO. A MENSAGEM. A MENSAGEM. A MENSAGEM. A MENSAGEM. A MENSAGEM. LEVANTE SUAS ARMAS. VAMOS DE DIPLOMATIA. IMPACACIRO. Cara, que cena dramática. Parabéns. Você ganhou o Oscar de melhor ator dramático. É, por enquanto, galera, eu sei que eu só estou morrendo. Eu não, né? Esse... Esse louco aqui. Ah, se tá a minha espera, vai continuar esperando, tá? Espera sentado. Quem sabe um dia você consegue me achar. Quantas batalhas eu venci? Eu já disse, cara. Eu não sei se você não sabe. Por que eu devo saber? Pelo que estou pagando? Por todos os pecados. Desde ter nascido até agora. Triple kill. Sua equipe destruiu o mundo. Cara, mate-se de ser um. Sua equipe destruiu o mundo do mundo. Invencível. Invencível. Um, o que você consegue? Um, o que você tem? Do? Um, o que você tem? Um, o que você tem? Ae, matou o dragão. Nossa. Eu ia falar, eu fiquei com o rabo do dragão, mas nada. É o coisa do machado. Vamos lá pegar aqueles bolts. Olha quem eu acho por aqui. Não, mas amigos. Cara, o Kane veio, né? Agora retorna pra base pra... Pra tu melhorar. É o Vulcano, cara. É igualzinho, tem até aquele negócio na boca. Mas parece o Vulcano 2000, mais personalizado. Cara, é o... Você é o Vulcano. Olha aí, você é o Vulcano igualzinho, cara. O seu corpo fracote é a única pirata. Sua equipe destruiu o motor. Cara, tu é o Vulcano. Sem dúvida. Galera, quem acha que ele é o Vulcano... Escreve aí, hashtag Vulcano. Não, hashtag é o Vulcano. Que parece muito, cara, com o Vulcano. Se não for, é irmão... É irmão gêmeo. Flexulimação. Quero. Sua equipe destruiu o motor. Preciso de matança. Sua equipe destruiu o motor. Quero te levar pra matançar. hoje até que enfim não é uma dança pensei que você já tinha desistido de falar de lindas das coisas da luta tá bom não precisa ficar usando a minha cara se extensa ae galera ganhamos galera eu sei que eu não consigo matar alguém mas se vocês gostaram dá um like compartilha esse vídeo e é isso galera se vocês quiserem mais vídeo comentem aí no canal quem quer que jogo só espero que não seja um jogo tão pesado pesado que o meu pc não é aquele pc game game aquele fodão do venal extreme igual aquele do pc do venal extreme vocês entenderam né é isso galera se vocês quiserem mais vídeos de lol se vocês gostaram a comenta deixe em seu comentário que achou do vídeo e é isso galera falou